Novidades da DLC de Elda Ring estão chegando e vão vir novidades massivas, muita coisa pra gente descobrir sobre a DLC. E vamos falar disso aqui hoje porque eu estou muito animado e estou ansioso pra poder compartilhar com vocês essas novas informações que vão chegar. Mas calma lá que eu vou explicar mais ou menos pra vocês. Antes de mais nada, meus queridos, muita gente tá me perguntando onde que eu comprei esse moletom de One Piece aqui ó, bonito aqui. No Insta, muita gente tá me perguntando, então eu vou deixar o link pra vocês. Cara, eu tenho isso aqui há uns 2, 3 anos, se bobear mais, eu não sabia que tinha mais, eu procurei aí, realmente ainda vende. Então, né, eu vou deixar o link aí pros curiosos que eu tô... Tá tão frio que eu tô gravando com a mesma roupa aí uns 5 dias seguidos, né? O mesmo moletom aí, 5 dias seguidos, que é o que eu fico usando em casa pra ficar quentinho, né? Então, antes de mais nada, deixa o like, se inscreve aí no canal e vamos comentar sobre isso aqui rapidão, vamos embora. Então, o que que tá acontecendo, né? Vamos ter aí muitas informações de Elda Ring e a data já está confirmada, tá? Mas vamos lá, vamos lá, porque a informação não é 100% oficial. Mas eu gosto de falar que ela seria uns 95%, tá? Vamos dar uma olhada aqui muito rápida de quem é essa informação. Essa informação aqui vem do Tom Henderson, tá? Falando que os previews da DLC vão vir dia 4 de junho, que é amanhã. Ele não deu especificamente a data de quando vai esse fim, tá? Mas vai ter previews aqui, tá? Perguntaram, né, se é alguma forma de trailer de gameplay ou conteúdos, tá? Que os criadores de conteúdos já jogaram. Eles falaram que os previews foram ali um evento que rolou ontem em Paris, tá? Ontem, no caso, dia 29, né? Já faz alguns dias. E os códigos ainda não foram enviados. Então, ninguém tá literalmente jogando o Elda Ring ainda, tá? Mas que foi um evento que rolou em Paris, então já temos várias partes da mídia, esse criador de conteúdo, que jogaram uma parte da DLC do Elda Ring. Bem, antes que muitos reclamem que a informação não é oficial da Bandai, a gente tá falando do Tom Henderson, tá? O Tom Henderson, ele trabalha ali na indústria. E, cara, esse cara, ele acerta basicamente tudo. Ele até no Reddit é conhecido como a Tier 1 de confiabilidade. Assim, um cara que ele sempre, assim, 99% dos casos ele acerta. Ele dá data de embargos, ele dá data de coisas, vazamentos. E quase sempre essas datas estão corretas, tá? E, claro, por ele estar dentro da mídia, não é, assim, muito estranho você ter o vazamento de previews que tá rolando fechado com vários criadores de conteúdo. É um negócio muito mais fácil de você ter informações, porque ele tem contatos ali. Possivelmente até ele foi chamado, talvez. Então, ele tem contatos e informações ali e ele passa essas informações, tá? Então, isso aqui é muito mais tranquilo de acreditar do que um vazamento interno, de um jogo que não foi anunciado, nada do tipo. É um evento que tá sendo feito ali pela Bandai e isso é totalmente incrível do meu ponto de vista, tá? Então, amanhã nós vamos ter previews. Provavelmente eles jogaram algum tempo do jogo, talvez uma, duas horinhas da DLC. Assim como aconteceu lá no passado com o Outer Ring, né? A gente teve previews, a gente teve pessoas que jogaram a beta antecipado. E a beta depois, né, que foi a preview, acho que deles, vieram pra gente poder jogar, né? Eu não acho que essa DLC vai ter algum tipo de beta, tá? Tá muito em cima da hora, né? Faltam 20 dias. Eu acho quase impossível ter algum tipo de beta essa DLC. Beta aberta ou fechado, tá? Ele vai ser um jogo que vai sair e saiu, tá? Mas a galera vai jogar antecipado aí a mídia. E amanhã a gente vai ter muitas informações. Eu vou, óbvio, ver todos os vídeos, fazer compilados. Se tiver gameplay gravada direto ali, a gente vai olhar, observar detalhes. A gente vai tentar ver tudo aí que tem nessa DLC, tá? Óbvio, fazendo aquele conteúdo. Que, às vezes, a gente vai conseguir ver mais coisa que o cara que tá lá jogando, viu, né? Porque ele tá jogando, ele não vê. A gente olhando ali, a gente vai tentar ver todos os mínimos detalhes e explicar aqui pra vocês, tá? Mas, basicamente, é isso aí, meu povo. A gente vai ter, então, massivamente informações da DLC de Outer Ring amanhã. Espero que não esteja nada errado aqui. Assim, eu daria, eu chutaria uns 90% pra mais de chance disso aqui realmente acontecer, de não estar errado. Pode ser que, talvez, a data tenha mudado e não saia amanhã. Mas eu acredito que tá rolando, sim, esse evento. E a galera tá jogando ali um preview de Outer Ring lá em Paris, tá? E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau, tchau.